Há 10 anos, o VAI, que é o programa para a valorização de iniciativas culturais, tem estimulado jovens de São Paulo a criar e participar do desenvolvimento cultural da cidade. O VAI já selecionou mais de mil projetos. Agora, na gestão do prefeito Fernando Haddad, a ideia é ampliar este apoio com o VAI 2, aprovado em primeira votação na Câmara Municipal. Estes jovens da companhia Circo Teatro Palombar estão muito animados. O grupo se formou no Instituto Cultural Pombas Urbanas, em Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, e está entre os projetos selecionados para receber recursos do VAI, o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo. Criado em 2003, o VAI dá apoio financeiro de até R$ 25 mil a projetos culturais desenvolvidos por jovens entre 18 e 29 anos, de baixa renda e moradores das periferias. Neste grupo, o proponente foi o Henrique. O VAI a gente ganha foi meio que uma surpresa, assim. E é uma coisa que a gente faz com muito amor. A gente colocou a maior parte para o fortalecimento do grupo, que é material de divulgação, câmeras, tipo... Mas colocou também a nossa formação. A gente colocou também, como é um fortalecimento, a gente colocou capacitações de luz, de som. Representa um incentivo para a gente, um incentivo até artístico também, ganhar esse projeto. Porque não há possibilidades de a gente trabalhar mais e mais e mais e fazer mais coisas. Pelas regras atuais, cada projeto só pode ser contemplado duas vezes. E muitos grupos que ainda não estão consolidados, acabam por falta de recursos. Existe uma produção da cidade que fica invisível, especialmente nas periferias. Eu acho que, sem o financiamento público, muitos projetos que já acontecem tendem a terminar ou a não conseguirem avançar. O vereador Nabil Bondu, que é autor do projeto de lei que criou o VAI, agora apresentou o projeto do VAI 2, que já foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal. A assessora do vereador explica que o novo programa não prevê limite de idade para o proponente, permite que os grupos tenham mais que dois apoios financeiros e amplia para 60 mil reais a verba liberada por projeto. Agora a ideia é grupos que tenham passado pelo programa e que cuja ação tenha tido um impacto, tenha tido um resultado interessante, que continuem desenvolvendo atividades culturais, possam acessar esse recurso. O projeto do VAI 2 está em discussão na Câmara Municipal de São Paulo. Antes de ir para a segunda e definitiva votação, deve receber alterações. Os artistas torcem para que o projeto seja aprovado e que traga resultados positivos para os jovens como o VAI. Uma coisa que se viu é que 86% deles, por exemplo, trabalham e metade deles na área da cultura. Que a maior parte deles, depois do programa, continuou desenvolvendo a ação cultural. Que 91% deles, dos que estão desenvolvendo a ação cultural, estão agindo em rede, se articulam com grupos para desenvolver essas ações, seja para trocar material, seja para desenvolver atividades conjuntas, seja para defender uma causa comum. E muitos dizem do impacto que teve na sua vida e que ficaram no mundo da cultura, não saíram. Caso seja regulamentado mesmo, acho que a importância é porque vai ter uma via de acesso ao financiamento público para muitos projetos que já existem, independente do Estado, terem a garantia de continuidade. E muitas vezes esses projetos são o que refletem mesmo a cultura local. Obrigado. Obrigado.